Nicolas, Nicolas, vai Nicolas, ó! Roda, 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 gol Nicolas! Roda, 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 pé, pé, pé! Palma, 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 caramba, cadê a palma? Aê! Caranguejo, peixe, é, olha, roda, roda, roda! Roda! Roda, Nicolas! Roda! Roda, 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 thank you! Vai rodar, vai, roda! Roda, mamãe, vem! Roda, 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 pé, pé, pé! Cadê o pé? Cadê o pé? Pé, pé, pé! Palma, 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 caranguejo, peixe, é, olha, roda, 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 Pé, 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 pé! Palma, 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 cadê a palma? Caranguejo, peixe, é, yeah! Morto! Pode fazer morto de aqui? Nigra, nigra, nigra! Morto! Vivo! I'm alive! Morto! Vivo! I'm alive! Thank you, Jesus! Morto, Nicolas! Morto, Nicolas! Morto, Nicolas! Nicolas, morto! Ah! No! Vivo, Nicolas! Morto, Nicolas! Morto, ele levantou! Roda, roda, roda! Roda, 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 roda! Rodo! Nicolás! Roda, roda! Roda, roda! Roda, mãe dele! Roda, roda, roda! Roda, roda! Roda, roda! Roda, roda! Roda, roda! Miss Mary! Mac, 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 Mac! All dressed in black, black, black! Black with silver buttons, buttons! Buttons! On her back, back, back! She as the mother, 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 of bucks! Is she noевers in black. As of the animals, the animals, the animals jump over the fence. Best friends, they jump so high, high, high. They reach the sky, sky, sky. Pequeno acidente Foi um pequeno acidente Todos os dois machucaram A Cici rindo Olha lá a Cici rindo Fala rindo ou a Cici? Fez Dodó e a Cici Dá carinho a Cici Carinho, carinho a Cici Carinho a Cici Dá carinho na Cici? Fez Dodó e na Cici Dá beijinho Que carinho é esse? Não é carinho Ok Cici Cici Cici, olha aqui a mãe Olha Dodói Aí Cici, carinho Oh Cici não chora Fala Cici não chora De novo De novo Vídeo cacetado Duas vezes Ai Cici Acabou com a Cici Vai pro Facebook Uqui, Uqui Vai pro Facebook A Cici chororô Quantos anos você tem? Assim Já então Do Je